E agora a Terra Luna Clássica chegou ao seu fim o look será que chegou ao seu final será que agora vai baixar mais vai cair mais ainda pessoal até onde vai essa queda então galerinha não deixe de assistir esse vídeo você tem Terra Luna Clássica comprado se você compra Terra Luna Clássica acompanha aí as informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo vou mostrar para vocês o porquê que Terra Luna Clássica vem caindo muito e pode cair cada vez mais então não é para vocês ficarem com medo ele vendeu-se o Terra Luna Clássica se você já comprou uma região muito alta se você comprou aqui em cima porque foi incentivado por algum motivo você comprou ali em cima e fez isso aqui ó foi caído aí foi caindo 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 não é para vocês se precipitarem só vou passar a situação de hoje do Terra Luna Clássica perante o que tá acontecendo com ele as mudanças que vem ocorrendo com a criptomeda Lunk então a gente não sabe se o Bitcoin vai subir se o Bitcoin vai cair aí o seu ETH também vai continuar caindo ou subindo a gente não sabe ainda porque a macroeconomia sim pessoal influencia o Terra Luna Clássica sim em novos projetos então é o Bitcoin hoje parece estar dando um respiro aí mas ainda não é um sinal de reversão de fundo não é fundo ainda do Bitcoin mas voltando para o LUNK é importantíssimo aí você deixar sua opinião se você acredita ainda no Terra Luna Clássica coloque hashtag LUNK e coloque o porquê você acredita se você comprou também comenta aí embaixo vamos discutir aí se você tem comprado e se você acha que vai ter uma possibilidade muito grande de ter uma alta mas o que eu vou passar para vocês aqui não é oficial mas é uma previsão aí conforme que vai acontecer com Terra Luna Clássica aí segunda-feira em diante Ah mas por que que eu tô falando segunda-feira em diante a gente vê o preço do Terra Luna Clássica aqui no gráfico nesse momento e realmente ele pode vir buscar fundos anteriores um fundo primeiro seria esse fundo aqui no 18 o último fundo seria aqui no 9 fundo mais baixo que o Terra Luna Clássica teve desde que foi listado na corretora que tá levando o Terra Luna Clássica para cima que é a Binds vamos aí dizer a verdade a Binds sim ela fez o Terra Luna Clássica voltar a tecla crescente desde que a Terra Luna Clássica entrou novamente listado na Binds e foi feita a correção ele veio cresceu e depois caiu novamente a Binds vem recuperou as queimas e dessa vez a Binds de novo aí vem fazendo as queimas diminuir o preço do Terra Luna Clássica acontecendo uma tendência de baixa você pode ver aqui pessoal tendência de baixa aí não precisa a gente nem é olhar no gráfico muito é só olhar aqui nesse nessa tendência aqui de baixa aqui que tá escrito aqui no coinmarketcap aqui no trade view também no coinmarketcap e no trade view aqui a gente tá vendo essa tendência de baixa e a tendência de baixa causada pelo que é causada exatamente pelo diminuição de volume de negociação hoje tá querendo aí dar uma reação mas não é muito positivo porque ainda estamos embaixo de 500 mil dólar negociado nos últimos 24 horas mas o que que tá influenciando será que é o fim mesmo o Terra Luna Clássica chega será que chegamos ao fim então pessoal na minha visão ainda não é o fim mas é uma diminuição de hype que que é isso diminuição de hype diminuição de euforia das pessoas sobre o toque vai cair cada vez mais por causa disso aí mesmo a euforia tava em cima do que das queimas da baixa as queimas da baixa e das outras corretoras é na 1.2 por cento foram para 0.2 por cento aí você me pergunta assim ah mas isso aí não vai influenciar já vi muitas pessoas dizer não você não vai influenciar em nada porque daí vai aumentar o volume porque vai ficar mais barata as taxas não pessoal quem quer comprar o Terra Luna Clássica comprava antes comprava por causa desse 1.2 por cento aí para que para que sabia que esse 1.2 por cento e iam ser adquiridos e se colocados ali nas queimas isso daí acelera deixa as queimas mais rápidas aceleram as queimas tá não achem que isso que vai acelerar as queimas tá 0.2 por cento diminuiu as queimas isso fez grandes investidores saltarem fora aí do ativo então é isso mesmo tá ocorrendo aí por causa desse volume menor aí de negociação desse volume de taxa de negociação só que a gente tem uma esperança só no dia de acabar em se colocar para a gente aí as queimas oficiais dela vamos ver quanto vai ser o último foi 2 bilhão de toque a gente já sabe 2 bilhão de toque e agora a gente espera segunda-feira em diante a próxima queima então eu quero que você entenda isso galera essas diminuição de queimas que eles tomaram essa atitude aí dentro das corretoras está atrapalhando no que ama já tava diminuindo o volume não não estava pessoal cada queima que ocorreu cada segunda-feira eu posso provar aqui para vocês só vão pegar aqui o gráfico a gente gosta de mostrar graficamente as coisas tá a cada segunda-feira o toque vinha dar uma reação olha aqui o toque tentava dar uma reação mas foi perdendo força foi perdendo força e exatamente agora está cada vez mais perdendo força eu acho difícil ter uma versão grande é inclusive se não tiver queimas a partir de 4 ou 5 bilhão o que nós estávamos conseguindo ali por semana realmente essas essas queimas aí que eu sei se dá bem se diminuiu ali ele foi o primeiro que fez vai fazer com ter uma classe cada vez mais chega no seu fundo principal que é aqui porque muitos investidores vão pensar igual eu penso vamos eu vou comprar isso daí só quando tiver bem no fundo porque eu não vou colocar dinheiro agora exatamente aqui porque exatamente o volume não está aumentando então para mim não compensa apostar em link para mim compensa esperar em dólar até cair o preço aí e eu verificar se tá se as queimas estão acelerados ou não que realmente essa mudança vai afetar o toque ou não porque os grandes investidores pessoal ele não espera ele não vai muito assim como é que eu vou dizer para vocês sem ter dados numéricos ele vai só quando tem dados reais médicos quando sair os dados de queimas quando foram as próximas queimas se sair um dado bem positivo eles vão apostar se sair um dado bem negativo eles realmente vão pensar dez vezes antes de botar seu dinheiro e aí o volume cada vez mais vai diminuindo cada vez mais então presta atenção nisso então nós vimos que até hoje foi queimado 22 bilhões apenas do terra luna clássica é muito pouco galera é muito pouco mesmo isso que é bem se queimava muito queimou cerca de 11 bilhões desde que implantou seu sistema de queimas queimou 11 bilhões agora com a diminuição a gente sabe que a última vez que a banho queimou foi 2 bilhão podemos ter números abaixo de bilhão pessoal e aí as coisas não vão ser muito boa para o terra luna clássica o look infelizmente vai ser assim galera a queima então em si da taxa que ainda é 1.2 por cento que é no contrato continua normal mas o volume negociação é baixa então o volume de negociação maior é denta mais pessoal e outros corretores então é sinceramente eu vou esperar os próximos resultados aí da bainz que ela prometeu prometeu o próprio cize da bainz prometeu galera prometeu que sim que teríamos teríamos grandes altas teríamos aí grandes patamares caso aí essas queimas aí reduz redução né de taxa de queimas dentro das corretoras afetaria positivamente aí é o look dentro aí da das queimas que eles colocaram de 0.2 por cento ele prometeu mas com certeza não vai dar bom ele vai colocar ali quanto que ele deu ali de queima ele vai dizer a deu tanto de queima galera infelizmente não surtiu aí efeito e outra coisa que ele falou e deixou bem claro que muitas pessoas vão pela euforia mas esquecem do combinado e que foi combinado que se na bainz colocou para gente o combinado que ele tinha feito era que quando o terra luna clássica e começar a ser queimado em corretoras conforme o volume fosse diminuindo ele ele iria diminuindo as taxas isso ninguém lembra né e isso ele falou tem um galerinha quando a gente traz alguma informação falando aqui o próprio cize da bainz tinha postado isso que as custas das queimas seria as custas do bolso dele olha que abre as pele mesmo falou pessoal as taxas serão convertida e nunca enviados para o endereço de queima a queima paga a nossas custas não do usuário então responde aquilo que eu disse antes para vocês pessoal ele não vai ficar tirando dinheiro do seu bolso para queimar por isso que ele diminuiu também pessoal ele tava queimando muita grana então é o que eu falei no outro vídeo mantém a mesma posição ele não quer ficar tirando milhões de dólares do seu bolso você tiraria milhões de dólares do seu bolso para queimar look responda isso você tiraria então é a mesma coisa ele não vai ficar tirando bolso dele então ele vai diminuir e na primeiro anúncio que ele fez sobre as queimas ele falou caso um que perca volume de negociação a gente vai diminuir as queimas e e caso ele não tenha certi positivamente a gente vai retirar as queimas todas e isso ele falou no primeiro tweet então bem aqui então vemos se essa queima mesmo você para acelerar aí esse volume de negociação esse valor de de criptomoeda disparado preço iria acontecer exatamente isso pessoal disparar porque antes do anúncio aqui ó duas horas da anúncia aí com o Ciseta Bainz fez que ia queimar no spot o terra luna da classe que disparou 50 por cento então isso sentiu efeito ali quando ele fez o anúncio já esse novo anúncio de 0.2 por cento aí que ele fez aí desde o dia que ele falou não teve efeito então isso aqui é um termômetro pessoal o gráfico galera você tem que respeitar o gráfico se você não ainda não trabalha com gráfico não entendo gráfico tem que olhar o gráfico gráfico ele mostra o sentimento de todas as pessoas que compram o toque o sentimento do que que é isso aqui de fraqueza e de desânimo então isso é o sentimento a gente segue o gráfico para isso enquanto ele não tiver força não tiver sinal de voltar de novo para cima nenhum dos mais dinheiro daí os baleia do mercado vão botar dinheiro no look e o look cada vez mais vai perder força então o gráfico galera ele não está aqui para brincadeira o gráfico ele faz as pessoas ganhar dinheiro e também faz as pessoas que não sabe utilizar ele perder dinheiro então por isso que eu tô passando informações para vocês que é o fim do terra luna clássica não é o fim da moeda mas sim o fim de desvalorização fim de queimas foi decretado a partir do momento que o Ciseta Bainz colocou para gente aquela taxa que ele colocou ali que disse que foi para a comunidade que aprovou não sei galera se a comunidade aprovou isso dali foi um tiro no pé tá porque realmente não vai adiantar as queima a gente volta aqui novo as queimas que estão acontecendo aqui é essas que vocês estão vendo se eu vou pegar outro site aqui para vocês entenderem que a gente não vai conseguir queimar nem um trilhão por ano pessoal nem um trilhão por ano continuando dessa forma que essa outra ferramenta mostra para a gente galera se continuar do jeito que tá esses queimas aí praticamente queima zerada a gente vai ver isso aqui ó galera 22 milhões bilhões apenas nunca queimado até agora nós temos um supply de 6 trilhão não é brincadeira isso aqui pessoal 6 trilhão precisamos diminuir muito e aqui tem aqui é um uma reguinha para ver quantos anos levaria para gente queimar um que colocando aqui tem um ano dois anos três anos quatro anos e cinco anos em cinco anos nós ainda continuaremos ainda levaria cinco anos para queimar um trilhão apenas então estamos longe de conseguir ganhar dinheiro galera e olha aqui quatro anos queimaria mas em três anos aqui ainda não queimaria né metade então galera realmente nós estamos aí bem dizer aí é parados aí com terra luna classe que não tá dando para ganhar dinheiro dessa forma enquanto não haver mudança novamente vai ter que ser feito muita pressão ali o cc da bairro ele conseguiu aí fácil fácil ludibriar ea comunidade porque ele voltou para trás e não quer tirar mais dinheiro do seu bolso e é claro que não vai ficar tirando bilhões e milhões de dólar toda semana aí para queimar jogar fora então e ele queima do seu bolso vocês viram a informação que eu passei para vocês e o terra luna clássica vai ficar por aqui pessoal vai ficar brigando aqui numa região 23 24 vai ficar brigando vai ficar brigando por aqui vai ter sempre alguém que você vai acreditar assim você acredita coloquei a gente não tá aqui para desanimar você mas para alertar você que se não fizerem algo maior não vai melhorar e também essas anúncios de queima segunda-feira desse novo tipo de queima vai indicar para a gente se realmente isso vai adiantar ou se realmente é não vai adiantar nada porque se ele está diminuindo ali a quantidade de imposto porque ele não quer tirar dinheiro do bolso você vira ali ele tirou dinheiro no bolso então a prova tá lindo twitter que ele colocou que ele tava tirando do seu bolso e não tirando da comunidade porque ele muito bem poderia pegar aquele dinheiro ali porque a bain se pertence para ele a bain se é do CZ ele pode cobrar taxa que ele quiser ele pode cobrar cinco por cento dez por cento vinte por cento e bolsar tudo para ele a corretora é dele isso que vocês têm que entender galera então não caiam aí na conversa achando que o terra luna clássica vai queimar dez bilhões milhões de dólar por semana se ele já diminuiu para economizar não é agora que ele vai mudar de opinião então galerinho ficando com o vídeo é isso aí valeu